É, rapaziada, e aí como vocês vão, véi? Tudo bem? Não é Hertz of Iron A até o Z hoje, porque eu tô criando coragem pra jogar com o próximo país da lista Porque o país ruim, ou o próximo é um arrasto infinito É uma lástima, é como a gente gosta de falar aqui na Bahia em cada frase, véi É uma desgraça, véi Mano, nossa senhora, o próximo país da lista é horroroso Então nesse meio tempo aqui, aproveitar que o mod do Império teve uma atualização E vamos jogar um pouquinho ele? Galera, na moral, cara, vocês vão me perdoar aí Porque o próximo país é muito ruim Então eu vou fazer uns episódios extras aí nesse meio do caminho Até eu criar coragem pra jogar com ele É um estado horroroso Como eu, obviamente, sou a favor da função de surpresa da EA Eu não irei falar pra vocês, né, qual vai ser o próximo país Então, cara, o que nós temos aqui? O mod Império, tá, é um mod que joga a gente lá pra 699 até 800 e pouco, eu acho, não é isso? Até 812 Então, é um mod bem interessante Mas ainda tá em progresso, né Então tem muita coisa ainda pra eles estarem fazendo Mas o que que a gente tem? Os países principais, né, do mundo na época E a gente tem mais uns extras, tipo os Mughals Que é lá na Índia, né, os Otomanos O Otomano era pra estar aqui em cima, tá? Tira essa porcaria dessas províncias unidas e bota os Otomano Pô, vocês tão malucos A Polônia, a Lituânia também era pra estar em cima Pô, pelo amor de Deus, cara Tudo bem Aí tem a Dinamarca, a Noruega, que era forte nessa época Temos uma Prússia Temos um Portugal, um Tokugawa, que é do Japão, né Uns Maratá, se eu não me engano, também ali na Índia As 13 colônias do Reino Unido, né, que virou os Estados Unidos no futuro Bavária, Savoia e os Safavides Savoia é ali no... Na Itália, né, na região da Itália Ou, desafio, achar alguém bonito nessa época Todo mundo era feio É impressionante, cara O quanto a raça humana ela evoluiu em termos de beleza Nessa época aqui, meu Deus Então nós temos os principais aqui dessa atualização Que são os Safavides Quem são esses, Empro? A Pérsia Tudo aqui é Pérsia A única coisa que mudou é a Dinamarca que controlava na época E o mapa, Empro? Tá aí, cara Os Otomanos poderosos Uma Espanha poderosa Inglaterra ainda, né No começo pra se formar, pra virar aquela potência marítima que a gente conhece Portugal, França O caos da Alemanha Isso aqui era a vida real E provavelmente na vida real Era mais maluco ainda Tinha mais Estadozinho ainda Doideira Uma Austra poderosa Uma Polônia também, né A Prússia Que já deixou de ser Puppet da Polônia Inclusive causou a destruição da própria Polônia depois, né Então tome Prússia O teu Estado vassalo que causou a tua destruição E a Suécia Forte, né O máximo aí Praticamente do seu potencial E a partir daqui Acho que a Suécia só apanhou, viu, bicho Tá, é um casaco Uma China gigantesca Pra quem, né Tem a curiosidade de como é o mapa Os mugaus também gigantescos E... A colônia brasileira, né De Portugal As colônias espanholas gigantes na América E a colônia francesa também na América do Norte que tinha Então Esse é o mundo em 1699 Acabou de sair a atualização da Pérsia Vamos jogar de Pérsia E aqui estamos, rapaziada Nem tem ainda um trabalho realmente Que foi feito aqui nessa região da Arábia Pelo mod, né Então ainda tem a população Despac da vida real aqui Um milhão e poucos O que é muito, né Pra Arábia nessa época Então nem teve o trabalho ainda de... De fazer a... Todo, né Negócio A população e tal Ou tinha, né Não, não tinha um milhão Mano, impossível E aí Dá pra colonizar O sistema de colonização ainda tá no começo Então é bem bruto Mas só de ter Já é interessante, tá Então o que é que nós iremos fazer Não sei Vamos ver como é que é o Próis Primeiro A gente tem um chá Sem atenção Tipo um chá que não liga direito pras coisas E o rei dos palácios, né Gasta muito O famoso gasta muito Faz pouco A gente tem os status do líder Ataque 1 Isso que é diplomata, né Isso aqui é novo, tá Não tinha antes, mano Então tem skill de diplomata De... É... Militar E mana... E management, né Que seria o... É... Manage... Managemente É, management É, management Managemente, mano Isso é mesmo Management Ahn... Infantaria Tem umas ruim A maioria parece ser normal De um jeito ou de outro Eu vou excluir todas É... Cris Blas Corpes Aí vai um... Ok Um buffzinho Governo Mulabás E... Ok Eu gosto Mas a influência do clérigo sobe Que significa que dá pra botar Ele no poder se pá O revolucionário Os burgueses Ahn... Os xias opressivos Que aumenta a influência do clérigo E uma corrupção do governo É... A gente tem... 6 milhões de população Dá pra dali, mano Dá pra dali Vamos tá dando uma brincada Nesse... Nessa Pérsia aqui Lembrando que a gente tem um território maior Do que eles tinham na vida real, né O território da Pérsia na vida real Ele acabava aqui nessa... Nessa fronteira da... De Tibris, né Tibris era da Pérsia E o de cima Passou pra... Pra Rússia Na vida real No... É porque aqui também é vida real, né Embraer Mas no cenário mais moderno que eu falo Então a gente tem território extra aqui Aqui no norte também E aqui também na... Nessa parte aqui do Afeganistão Da Índia Então... Estamos mais fortes O que é interessante, certo? Vamos ver aí O que dá pra fazer com esse país Nessa época Rapaziada 1970 Vixe, 1900 O que, Impero? 1700, tá, mano E estamos fazendo o Meta Impero Pra criar um país mais forte Do que ele era antes E que meta é esse, Impero? Oxe, mas cadê o meu... Meu marechal de campo? Perdi meu... Minha staff toda Ah, vai... Ah, pelo amor de Deus, mano Perdi minha staff toda, pô Tá ali Quem é esse cara mesmo aqui? Que tá no comando É o Queiro... É o Que... Que Cosrove Rapaziada Guerra civil Tranquila, tá? O que que acontece? A gente vai tá com o Sultão Abbas Belo nome Abbas Eu não sei porquê, mano Esse nome é... Na minha cabeça é um nome engraçado E aí a gente tem a mesma coisa ainda, tá? Melhori algumas bobagens Principalmente as reformas administrativas aí Que isso aqui realmente melhorou Melhor muito pra isso E aí a gente tem um... Uma corrupção no governo A gente ainda tem um Chias opressivo Mas aqui a gente vai tirando depois eles, tá? E o que que acontece? O Abbas não tem nada Ele não dá nada negativo Ele não dá nada positivo E o outro rei, cara Esse... Esse Sultão Hussein aqui O que que acontece, mano? Ele era um rei Que dava pra você consertar Um cara que gosta muito de arte Aqui na Bahia Os caras que gostam muito de arte É... É complicado de você lidar, mano Mas tudo bem Aí aqui dava pra você consertar esse cara Porque ele era um cara que bebia muito Ia muito pra festa E ele deixava o governo na mão de um cara O que que acontece? Esse um cara morreu E aí não tinha jeito, né, mano? Ele tem que pegar as rédeas E aí dá pra tu consertar ele Só que ele tem um debuff muito grande Que vai demorar pra... Pra tirar E aí eu achei melhor Simplesmente substituir ele Por um outro cara Por mais que... Eu acho que na árvore do... Do antigo Sultão É... Você tinha mais território Que dava pra dominar Mas aí é... Problema do trabalho, né, mano? Você tem que sacrificar uns pontos Pra ganhar outros Então agora é a Guerra Civil E aí dominar a capital dos caras E terminar isso aí E torcer pra dar tudo certo Porque... Eu não posso demorar muito Essa Guerra Civil Porque vou ter que enfrentar Um Império Otomano da vida Gigantesco, forte Um Mugau também Gigantesco, forte Então... Tem que ser rápido isso aqui, né, mano? Mas vamos lá, velho Vai dar certo isso aí No final das contas, eu acho, mano Aí tá 10 fábricas É foda, mano É, vamos lá, rapaziada Guerra Civil finalizada Tá aí o Abas no poder Bicho cheio de habilidade militar, viu, mano? Mas tá aí, tá... É o certo, né? Pra época, porra Agora eu vou tá dominando Esses dois países aqui ao norte Bukhara e Kiva Vai aumentar a minha população aí Mais ou menos a metade Então, tipo assim Eu tô com 6, né? Vai pra 9 É, eu tô com 6 Vai pra quase 10 Pra falar a real Então tá bom demais, tá, rapaziada? Esses dois países juntos aqui Se eu conseguir core E se tu não conseguir core Aí é barro Mas Vocês sabem que, pô Eu não vou fazer puppet De ninguém desses dois aqui Aqui é core Ou se não Porra Tudo bem Espero eu que o meu exército Tá bem equipado Tá, tem artilharia Tem suporte Tem direitinho aqui Espero que eles consigam Atravessar Esse maluco Consegue, pô Consegue Tá em casa Tá em casa, pô Tá bom Tá Pera aí, pô Tô subestimando Não, mas pera aí também, né? Você vai atacar sozinho na montanha? Aí é foda, pô Mas tá bom Tão avançando Legal Aqui acabou Aqui acabou essa guerra Não vou nem gravar Rapaziada Vamos lá Que agora eu vou de oportunismo Tá, cara? Os dois territórios aqui do norte Dominados Sem muito esforço, tá? Tô agora fazendo um processo De assimilação Desses territórios Quando chegar aqui A mais um pouco De 50% Eu vou poder Ganhar core Nessa região E aí sim Eu ganho a população Que eu quero Agora temos uma outra situação Império Otomano Em guerra civil Não só contra si mesmo, né? Mas também contra a Veneza Que tá atacando aqui A região europeia deles E aí Misturou uma porrada de coisa Então eu vou aproveitar Essa situação caótica aqui Nessa parte do Oriente Médio E na Europa E irei tá aproveitando também Que aqui ainda tá tranquila Essa região aqui Eu vou tá iniciando aqui A colonização Perse, hein, cara? Ô louco, hein? Essa área aqui tem bastante recurso Então Eu acho que É uma ótima área Pra gente começar É perto até do nosso país E aí dá pra controlar melhor O problema pequeno Que a gente tem É que eu não tenho navio Nem as maneiras de produzi-los E o que é que tu fez agora, Impro? Eu Demandei com que o Império Otomano Me entregasse aqui A região da Mesopotâmia Vamos ver qual vai ser a resposta deles Caso eles recusem Guerra Se eles não recusarem Aí o território vem pra mim E os otomanos aceitaram As demandas E aí eles fizeram, né Os territórios que a gente cedeu pra eles No tratado de Zuhab E aí a gente quebrou agora esse tratado E pegou de volta Os nossos territórios aqui Na Mesopotâmia O que facilita muito a minha vida Porque a gente ganha não só Bastante território a mais Ó o território do país Grande e bonito, tá Conectamos Assim Deveria ter conectado aí, né O O O O criador do mod Esse pedacinho aqui, tá vendo? Então Ele deveria estar junto aqui Ou dessa parte de Basra Ou aqui dessa parte de Bani Khalid Ou se não Um estado único aqui Sei lá Chama de Kuwait Kuwait mesmo Pra onde já era, tá bom Deixou aí, entendeu? E conecta aqui, pô Pra eu não precisar É Colonizar a Arábia Inteira Pra conectar o meu território E também, né Pra não ter a necessidade De tipo assim Eu Só ter a conexão aqui Pra ficar mais bonito no mapa Pô Por que que não fez isso? O criador do mod Tá aí, irmão A crítica do 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 pai, né E aí É Os otomanos Cada vez Mais fracos E a gente ganhou Quanto de população? Um milhão só? Quatrocentos mil aqui Cento e poucos Vai mais duzentos e poucos Mas é Caraca Aí é duro, pô Então agora Nosso próximo alvo Vai deixar de ser, né Os otomanos A gente vai deixar eles Em paz aqui Por um tempo Vamos ver Vamos ver o resultado Dessa guerra civil E vamos focar aqui agora No nosso inimigo No leste Os mugaos Hein, mano E vamos Deixar esse território gigantesco Aqui daqui a pouco E vamos lá Rapaziada Suponho eu Que isso aqui Vai dar certo De uma maneira Mais ou menos Tranquila Tá Os caras Tão uma porrada De tropa Aqui É porque também Os mugaos São fortes Porque é muita mão de obra Que tem na Índia Os caras tem Em um estado Aqui O meu país inteiro Mas Eu tenho a força Na teoria de exército Porque o meu exército Vai de canhão Vai de cavalaria Extremamente forte Com a estratégia Da cavalaria Então a cavalaria aqui Tem um valor Imensurável Nessas guerras Principalmente nessas guerras paradas Que os caras estão defendendo A cavalaria vai ser Essencial Pra estar encerrando Com elas Outra coisa Minha árvore de focos Já acabou Falta um último foco Que eu preciso fazer Mas eu acho que eu tenho Que conquistar os mugaos Primeiro Antes de De estar finalizando Aí Essa árvore de focos E aí a gente Tá livre Pra fazer o que quiser Ou até mesmo Pra finalizar o vídeo Aí vai dar vontade Minha vontade Se eu vou querer Continuar jogando Ou não Colônias Emperos Temos Essa pontinha aqui Da Arábia Que querendo ou não É uma colônia Não tipo É um estado Nosso Entendeu Mas É porque é muito perto Então não dá pra ser colônia Mas Temos Aqui E Aqui E eu tô também pegando Essa parte norte Aqui Tá Então Temos bastante seda Temos cavalos Que é um recurso Que eu tava comprando E agora já posso usar as fábricas Pra outra coisa Um problema É que não temos ferro Só que ferro Dá pra gente pegar De outros países Suponho eu Por exemplo Esse aqui Esses aqui Que eu posso Tá tacando os otomanos Pra pegar depois Aqui em cima Que tá bem fácil De eu alcançar Então acho que ferro aí Não vai ser um problema Tão grande Outra coisa que eu vou tá fazendo aqui É Off do vídeo É dominar esses países pequenos Que estão em cima aqui Perto da Rússia Em cima aqui Do meu território Eu vou tá cercando Esse norte aqui Do Da revolta Dos otomanos E aí depois Eu Adepto da situação Posso até pensar E ajudar a Suécia A acabar com a guerra Contra a Rússia Acho que pode ser interessante Pra evitar Com que a Rússia Cresce em um poder gigantesco E aí depois Seja difícil De lidar com ela Mas Nesses termos aqui Eu vou tá tentando avançar Cercar essa rapaziada Aqui dentro Se der tempo E se tiver alcance Pro meu exército Ou eu posso cercar Essa rapaziada Aqui no meio Que é mais fácil Mais tranquila É provavelmente o que eu vou fazer Eu vou cercar Essas caras aqui no meio Pegar essa parte aqui E essa parte aqui Eles vão tá cercados Certo? Então É isso Vamos continuar avançando Guerra difícil Da porra Bicho Mas agora vai deixar De ser difícil Pega Nós Cercados aqui Uma porrada de gente E lembrando Que a questão da Índia Nesse jogo Que não é Hertz of Iron 4 Normal Segunda Guerra Mundial Aqui Se você perde Esse tanto de divisão Você tomou No butico Porque o problema Daqui Não é você ter Necessariamente A mão de obra Porque todo mundo Tem pouca Então tipo assim Você tem a Índia Que a Índia A Índia não tem pouca Pelo contrário A Índia tem muito Mas O problema aqui Não é a mão de obra O problema São as fábricas Então Por exemplo Eu tô com a cavalaria Aqui Mas eu não tenho Um cavalo Pra suprir a força Delas inteiras Então você tem a Índia A Índia não tem equipamento Pra suprir a tropa Delas inteiras E se ele perde tropa Aí ele se fodeu E aí é bom demais A situação Agora a gente brinca Baixas 21 mil Contra 48 mil Na vida real Isso equivaleria A uns Hoje em dia Porque Na vida real De antigamente É isso mesmo Hoje em dia Isso equivaleria A uns 200k Contra 400k Mas ao menos isso Joga por 10 Esse pá É isso Multiplica por 10 Tá certo Agora eu vou tentar Dominar Esse meio Aqui Impossível Eu provavelmente Vou ter que dominar Isso aqui E aí cercar O que tá aqui dentro Porque pra invadir Esse canto aqui Deserto Por aqui Aí é muito difícil Enquanto isso Os camponeses Estão revoltando Mas já tô colocando Ele no lugar dele E que siga O avanço Outros Mais alguns Pedacinhos Aqui cercados Se é bom Que já abre Minha linha De avanço O problema É que eu tenho Que dar um jeito De dar um jeito Nessa parte Norte Aqui Porque Esse pedacinho Aqui Fazer o seguinte Mano Fazer o seguinte Deixa a duas divisão Parada aqui Mesmo Pra ter nessa região Que eu não vou Querer mais do que isso Também Eu vou focar Realmente em atacar Os caras Ao invés Por aqui Por cima Qualquer coisa Eu cerco Os caras Por trás Isso aqui Ficar tudo Sem suprimento E aí E aí Os caras Vão pro fundão Né mano É o que tem Pra hoje Pra fazer Estratégia de hoje Cercamos de novo Aqui De novo Rapaziada Invade o Emperor Pelas montanhas Mesmo Da Afeganistão Com a Índia Com o antigo Território Da Pérsia Invade mesmo Mano Como que a porra Da Pérsia Perdeu tanto Território Pra pensar Esse baluco Que estão aqui Eles controlaram A vida deles Inteira Esse estado E hoje em dia Eles não tem mais Pô Como que esses caras Perderam tanto Território Eles xingaram A mãe de quem Tá ligado Acho que pior Mano Porque xingar a mãe Às vezes o cara Ainda É Sai de boa Assim Tipo Ele não é que ele sai De boa Mas ao menos Não perde tudo Que ele tem Ou que ele tinha Aí pelas centenas De anos Que eles resistiram Mas Rapaz Mano Pô O país era grande Pô Agora Virou Virou o que a gente tem Hoje Não que o que a gente tem Hoje é ruim Né Mas Vai saber Né Às vezes também É ruim Porque Porque esses caras lá Eles são meio mal Aqueles Aqueles líderes religiosos Eles são um pouquinho Meio mal Mas quem sou eu Pra dizer alguma coisa Só sei que os caras Estão perdendo A tropa Baixas 38k 115 Aqui a gente já Começa a ganhar o jogo Mais um grupo Mais um grupo De tropas Cercadas E destruídas Pelo exército persa Enquanto isso Eu tô colonizando É tudo Filho Olha aí Colônias Aqui Uma parte Aqui da Somália Né mano Eu não quero entrar Muito ainda Fundo Dentro da África Porque não tem Recurso nessa região Aqui Então é meio duro Mas tudo bem Agora eu tô dominando As ilhas Né Pra fazer o poder Marítimo aqui da região Não vou deixar os outros poderes Pegar as ilhas Aqui do lado Do meu lado Pelo amor de Deus Temos Madagascar Temos as outras ilhas A França E a Holanda Já pegou isso aqui Então Malditos E temos aí Um belo pedaço Aqui dessa parte da África Que dá metal Dá uns recursos Interessantes E eu pretendo pegar O resto aqui Dessa região também A inteligência artificial De Portugal Dormiu Eles não fizeram O resto da colonização Deles O que é um problema Deles Enquanto isso Guerra na Europa Guerra A revolta continua A revolta infinita De algum jeito Veneza Que tava com esse território inteiro Não tem mais nada Praticamente E aí É bagunça E vai todo mundo Profundão E o meu avanço É esse daqui Não é tanto Que nem eu esperava Que ia ser Mas À medida que a gente vai Cercando a tropa dos caras A gente vai conseguindo Cada vez mais Ter a capacidade De invadir o território deles E também De utilizar as ordens De avanço Eu tenho que tomar cuidado Com as ordens de avanço Porque se eu Clicar nelas erradas Daqui eu perco Minha mão de obra Meu equipamento É foda É rapaziada E com esse último Resultado aqui Meu exército Ele está num ponto Em que fica Imparável Para as forças Dos Mugaus Eu adoro esse nome Mugau é um nome Diferente É um nome Interessante Parece Mingau Por mais que eu Não curta muito Mingau em si Mas Eu gosto do nome Mugau Imagina Tu for botar Um nome do império Tu vai criar um nome Não vai pegar Mugau É criativo É pequeno É fácil Mais ou menos fácil Sei lá Moral da história Eu acho Não aqui Não é essa a ordem Mas eu acho Que a ordem Aqui de baixo Eu já posso Clicar aqui Para eles Mas por que Vocês não cercaram Os caras Ah mano É a Iá Fazer o que Não pode ter Que fazer tudo Não pode deixar Nada apagado Porque senão A gente deixa Um espaço aberto Aqui é foda Rapaziada Você cai contra o empero O que o empero faz O empero Pune Não tem jeito Caiu contra o empero O empero Pune Pune né Agora eu puni Pronto Legal Perfeito Excelente Belo nome de cidade Dicas de passagem Esse nome aí Deve ter ido embora Há muito tempo Atrás Hoje em dia Deve ser o que Essa cidade aqui Nem sei Não conheço Da Índia não O cara O pior que eu não conheço É nada da Índia Pô Tá aí um Um negócio Da história Que eu Não Peguei informação Nenhuma É a porra Da Índia Não faz a mínima Ideia do que Só sei dos Mughals Só Caraca O pior que é Só isso mesmo Que eu sei Caramba E esse foi o resultado Da nossa brincadeira Dominei foi a tudo Inclusive Colonizei uns territórios Aqui que os próprios Indianos não colonizaram Na real É errado Eu chamar os indianos Os Mughals De indianos Porque Eles vieram Da Afeganistão Então não é bem Indiano Acho que Conta como Povo Indu Acho que Não também Ah mano Aí tudo bem A quantidade de território Que eu peguei Bem grande E a partir de agora E a partir de agora Eu vou estar Só fazendo Alguns ajustes Finos Por exemplo Eu vou estar Atacando esse Dungars Por que Que a China De Kim Não fez isso Ainda Não sei Mas já que eles Não fizeram Eu vou fazer Ué Tá aqui pra mim Então fiz E aí Até bom Que a gente Conserta Essa fronteira Toda torta Pro nosso lado E Deixa ela retinha Aqui E pega mais um Puppet Pra China Passar raiva Com nós Ou até mesmo Pra gente Dominar a China Não Mas eu olho Pra esses estados Cheio de gente Me dá Um Ah Eu também Tô cheio de gente Rapaz Eu vou ficar maluco Nesse save aqui Tá E Rapaziada Ajustes finos Feitos aqui Ao norte Tá mano Esse aqui é da Rússia Então não vou Não vou Mexer agora Irei Tá Entrar na guerra Contra a Rússia Vou dominar o Cazaquistão Pra Pra aumentar também O tamanho Da minha fronteira Com eles Não vou Dominar Dominar Pelo menos Não tudo Vou fazer Puppet da maior parte Eu fico pensando Na cara da China Sabendo que Um estado central Deles aqui Foi dominado Pela Pérsia É mano Os chineses Deve tá tipo Nossa mano Os malditos Animais Tamo tirando Meu potencial É tipo isso né Vamos atacar Os otomanos agora A guerra civil Deles Demoraram Uma cota Absurda E aí Desse jeito né Enfraqueceram Muitos Seus exércitos E deu tempo Também né De eu tá fazendo Aí minhas Maquinações Meus Meus governos De colaborações A um ponto De que os otomanos Renderão em 42% Da sua força Nos entregando Aí né Todo o acesso Ao território Que nós queremos E precisamos Precisamos hein Pro Não Não precisamos Mais de território Não Cara Só depois De dominar a Índia Mesmo não sendo Core É mão de obra Infinita De qualquer jeito Cara Porque o pouquinho Que tu recruta Na Índia Já é uma Porrada De gente Justamente Cada Quantidade Abusiva De população Que tem Nesse país Então aqui Cara Como vocês Podem ver A guerra civil Rapelou Os coitados Dos otomanos E aí Já era Mano Pena Pra eles Vai dar Nem mais luta Nem mais graça Aqui Vamos ver Se a Rússia Dá um pouquinho De graça Ah é Pra esses pedaços Deixa eles aí É bom que tem Mais tropa Troll Tentando defender Isso aqui Ao invés de defender O território Core deles Maravilha Maravilha É isso mano Vamos terminar Essa dominação Aqui Ir pra Rússia E aí provavelmente Eu vou encerrar o vídeo Eu provavelmente Também iria pra China Mas pô Pera aí Pô Aí a fadiga Né A fadiga estala Pô Tá bom demais Aquilo que a gente Tá fazendo Então vamos continuar É rapaziada Parece que eu tenho Um império perso Um pouco grande Tá mano Tá até confundindo Um pouco a cor Da Rússia Com a minha Mas Dá pra ver Que tá um pouquinho Grande o meu império Né mano E de volta Toda a glória E muito mais Que o império perso Já teve A gente tá conquistando Já todos os territórios Que eles já tiveram Né O máximo do tamanho Deles na história Inclusive Já que a gente Tá né Nessa brincadeira Vamos Descer isso aqui Que eu irei A partir de agora Recriar o império perso Tome E aí Não precisava Né Mudar o A peça E o nome Ok Mas não precisava Mudar a bandeira A bandeira Tava legal Não tava legal Mas sabe o que vai ficar Mais legal ainda A nossa guerra Contra a Rússia Então vamos Aí né Testar Nosso exército Contra o exército Ah Eu esqueci De construir Ah Ou eu Ah Eu esqueci De construir Aqui também Putz velho É que eu tô acostumado Com a Europa Da segunda guerra Europa da segunda guerra Essas regiões Tem uma infraestrutura Melhor E o pior Que eu construí Infraestrutura Aqui Em toda essa região Tanto que o atrito Tá lá em cima Tá vendo Esqueci de construir No principal Mas tudo bem Acho que isso não vai Influenciar muito não Principalmente quando eu Ir invadindo mais Pro interior da Rússia Agora pô mano A Suécia podia ter invadido Mais um pouco né Tipo nem Moscou Pegaram ainda mano Isso aí é meio Meio paia pra mim Vai demorar um pouquinho Pra gente render os caras Mas Tá aí Vamos lá E tá aí rapaziada O resultado final Da minha brincadeira Cara Tá maluco Que mod bom Da peste Bicho A árvore acabou Rapidinho Mas o cenário Do mod Assim mais antigo 1900 e pouco Né 600 e 1900 e 900 não Caralho 1699 É um bom cenário Cara Eu gosto bastante dele Tá aí Derrotamos a Rússia Tem uma guerra civil Gigantesca Aqui no que sobrou dela Porque obviamente A Rússia perdeu Pra Suécia E pra A Pérsia Então é O país deles É praticamente impossível Aí de Se manter estável Né Mas tá aí Todo O meu território O paísinho Gigantesco Colônia Aqui na África Colônia Aqui na Ásia Pô Tá maravilhoso Da agulha Aqui na Europa Perfeito Eu ia atacar A Áustria Mas Tá em uma facção Gigante com a Inglaterra Tá Deixa quieto E Tá aí Cara Suécia Ficou forte No final das contas A Polônia Também tá bem forte A Áustria Também tá bem forte A Espanha Mamou Tá E Temos esse Puppet Aqui E tudo Embaixo Né Dessa linha Aqui O branco E esses dois Aqui são Puppet Meu Então Tá Tá bom Deu pra Deu pra brincar É isso aí Muito obrigado a todos Vídeozinho extra De Hats of Iron 4 Pra testar a atualização Desse mod Por enquanto Bom né Tem uma Japão Tem um Uns outros dois países Além da peça Japão E mais dois Esqueci agora quais são Mas É isso aí Muito obrigado a todos Próximo vídeo volta De Hats of Iron 4 A C A série A Até o Z Em que eu preciso pegar coragem Pra continuar jogando Ela né Mas tá aí Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu